Segura Santa Catarina Pra galera vir então DJ Wagner, o próprio original Aí os cinesões tão aí Galera das antigas volume 1 DJ Mais a versão exclusiva e tão aí Pra galera curtir Em um alto e bom sol E o cabeça tá por aí Segundo cabeça Unidade 03 hein O homem que encheu a cabeça amigão De tanta prensa no nariz é nada Quem aperta a gaita ligou Uma ligada de pressão é ele viu Pauzeiro tudo hein O homem que só dá meia viagem amigão Só vai até São Paulo não adianta vai vendo São Paulo pra casa Será que igual ali uma pá mediana de frango O sonho dele chegar logo ali no 68 hein Segura a cabeça O homem só olha com a propagação da fome aberta viu Quem come ele Quando começa a fechar a propagação ali ele acende mais um rio Foi mesmo Seleção galera das antigas volume 1 então aí O primeiro de muitos O mais novo agrupamento do Brasil Solamente o povo original galera das antigas hein Onde tudo começou ali legal Galera do litoral E o Fanta Unidade 04 aí Segura Fanta É o Fanta Batateiro hein Batateiro Freestyle Tá aí migão Galera das 12 horas hein Bolinha da maionese aí É o Fanta que representa Notamente seu bisou Negócio de 1722 hein É o 1722 Luigi O caminhão com diferencial de ônibus hein Diz que 125 tá no vídeo hein Miguel Você não falou isso não Diz que é mais longo do que um dia de fome Quem importa é o Fanta amigão Galera da batata Mais um seleção exclusivo então tá aí O DJ que representa os caminhoneiros de todo o território nacional Aqui tengo la pieza oh yeah Galera batando pressão na cento e um Só no Despacito Recursindo a voz do próprio original de volta então hein Miguel Diretamente da 153 Tercei... Fácil de novo Vácil do novo Faça pão Se sonris sera Sétimo Que Sétimo E com certeza mais uma madrugada de Quina Galera que desbanja o talento inascente um E aí, todo esse time de belo Brasil Segura a família GDA Mais um exclusivo aí do CDZO do GDA, Miguel Galera das antigas do NJ E o Vareta, tá por aí? Segundo o Vareta O Vitares 05, hein? O homem que largou de ser batateiro pra puxar bitrem, Miguel Cê não falou que o Vareta tá pôde, agora que deu, viu? Ei, estuba É o homem que morphe, hein? Galera do concreto O homem que botou, Miguel Uma cartela de pila ali no meio, lido de fã E tomou tudinho, será que gosta de ficar muito louco dentro da roupa? Diz que o Zói mais pulou fora da cachopa, viu? Fique tranquilo Segundo o Vareta Diz que ele foi no médico ali, o doutor falou assim Cê toma pila, eu aceito uma, por favor Se tiver uma cartela, pode trazer daqui a da corujinha É o homem que só toma de 16 Porque Número ímpar não é o forte dele, viu? Só número par E o James, por aí, ele tá Zerominha, Miguel Mais conhecido como ginete, hein? Dia e noite, Miguel O nome da muda, vai ver O nome que representa aí Pipi Cebolas Pipi Cebolas é o basquete, então Diz que parece o Viz com essa bugosa Agora que deu, viu? CDzão do GTA, volume 3 Diz que parece o Viz com essa bugosa Diz que parece o Viz com essa bugosa Mais um CDzão exclusivo, então Diz que parece o Viz com essa bugosa Mais um CDzão pra despertar comentários aí da galera, hein, Miguel? Vai ver Ele já fez um, viu? Daqui pro final do ano Tem muito mais, então Galera do litoral CDzão do GTA, volume 3 Galera das antigas Segura o Mimuso Unidade 19 Geladeira deitada Movimento em Miguel DJ Wagner, o próprio original O homem que representa aí a capital do pequeno, hein? Mazinho Frutas Segura o Mimuso E o Meia Fasta Por aí O homem que queimou o Relay, hein? Unidade 20, Miguel Diz que os olhos do homem prestam a Meia Luz É nada O homem que levava a mulher pra viajar E foi parado pelos guardas, hein? Chegou lá, foi ver, migão Foi a mulher que denunciou Eu tenho três dias que eu tô rodando direto Sem comer E só abastecer na madrugada, hein? Quem tem uma mulher de quina é ele, viu? Segura a Meia Fase Seu guarda, põe ele pra dormir um pouquinho E o Lucas Unidade 21 O Honda AP 310 milhão Na câmera fria Negócio de Patos de Minas A Valadares, hein? Só no suíno Quem puxa os chants é ele, hein? O homem que representa ali a Jequiti Vai vendo Vem o 22, tá por aí? Nosso amigo Jaraguá, amigão Negócio de FH Na dois eixos ali Galera que acelera na verdura Segura Jaraguá 023 Nessa amigo tampa Direto da caverna do dragão, amigão O homem que parece aí O mestre dos magos Agora que deu, viu? O homem do chuveiro, amigão O homem do chuveiro novo Negócio de Juazeiro Mr. Tokyo Z Faixa exclusiva aí do CDzão GDA Volume 1 Galera que acelera na outra ponta do Brasil No eleitoral catarinense, hein? Galera que fala assim Ô, mal CD Ficou massa, cara Ô, esse ficou bagual Esse ficou top, eu disse Olha a versãozinha aí Light Street vs Reggae, amigão Segura o Pelezinha Unidade 24, hein? O homem só toma água mineral de 10 conto, amigão É o povo que atrapalha aí 60 por hora, vai vendo Brasil Novo O homem do 9 Será que puxa a fila? Fala baixo Do Nerana Penezin Diz que toda hora passa o tubarão e mostra o anel 14 pra ele E solta o freio Pra ganhar dele só pro turi E o PC tá por aí? Unidade 25, amigão Pauzeiro todo Ele sabe tudo o que é que ele sabe Ele sabe tudo o que é que ele sabe Ele sabe tudo o que é que ele sabe Aí é respeitado, amigão Deus do tempo lhe dou Cachoeira da Pé Mirim Mais um veterano na rodagem Tá aí Segura o PC Viu pequeno Unidade 26 O homem migão É o brinquedo da estrela bombada, hein? O homem de um giga Só compra roupa lá no Ben 10 A mesma loja ali que vai o cara de cajou Pronto, falei Galeta Perbone E o Johnny Da polícia do Johnny Unidade 27, amigão O homem que faz conceito de chinelo, hein? O original da Michelin O homem que quando bate os braços, migão O homem que quando bate o desespero ali Só abre os braços e grita Ferro Você não falou que o chinelo que ele faz não entra no banco Chegou perto ali do Johnny O celular dá três piques, migão Aterramento e barra da chinela Rio Marquinhos Unidade 28, aí Galera do Maracujá, hein? MSM, migão Esbanjando talento a dois eixos, aí 14 de alta O homem que leva os fios tudinho da cidade Carrado na cara, viu nada? Só não pode passar aqui de frente o baixinho da fibra também, viu? MSM, migão 1029 Nossa, amigo o cara que é molhado, hein? Rústico e sistemático, hein? Só faltou botar Rodói e Calotinho Três pontos, é nada Não dá palpite que o clôs pega, viu? É o velhote de Ponte Arrucho, migão O homem que depois que jogou o Maracujá no chão Nunca mais que sabia da Bahia, hein? Quem é apaixonado pelo 1620 é ele Vai vendo Quem gosta da bicudinha é eu Só porque o 1620 tem a seta igual a do gol quadrado Pronto, falei Segura mais um então aí É o 1621, o caminhão quando resolve ferver Tem que pular dentro do cor coelho Que não tem relógio pra marcar a temperatura Cadê o açude? Mais um exclusivo do Seleção, hein? Versão 2018 Segundo do Julho Bonitário 29, hein? Espadrado Lendo, migão É o homem que via com força Não me deu medo, hein? Revisitando aí O Torres O homem que fez o curso de mecânico aí Três viagens na Darute, migão Já aprendeu a fazer o motor É nada O motor e os paralama de Tabo de 200 litros, viu? Você não falou isso não Trabalha na Darute E volta um mecânico formado Autorizada, bebê E o 040, tá por aí? Nosso amigo fofo, hein? Segura do fofo Galera que representa 101 milhão Com certeza, hein? Mais um celezão que Vai espanjar a taleta e todo esse líder pelo Brasil, hein? Mais um pra galera Certo de pequeno então, migão E em memória, hein, migão Era a unidade 41 ali O Eterno Leno CD, GDA, volume 1 CDzão original com carimbo, tá aí, hein? Vai vendo moída, migão O Papa Légoa sabendo, hein? Mamãozeiro das antigas, tá aí, migão Movimentando aí o Atego Negócio de Tá lá o transporte É o povo do sul da Bahia, então, migão 043 e o Mano Borsa Segundo Mano Borsa É o homem que filera ali, migão Do tamanho dos quebra-mola de Bocaiu Vem, vai vendo Sai mascando Aí sai mascando ali O queixo, isso é de valor, isso não Parece que ele levou ali um soco Parece que levou ali um soco nos carins Não é de valor, isso não, migão É o Mano Borsa Galera Galera das antigas Estão aí no CDzão Volume Nós aqui diretamente do estúdio E o Gasparzinho Fazemos televisão, hein? Eu acho que ele tem que ver É o Homem de Bocai E o Mano Borsa Jovembras Seguro mais então, Didi. Volume 1. Galera das Antigas. Um abraço aí, Mandioca e tudo, rapaziada. Boa da MPP, essas pula ali. Aranguá. Viu, Godoy? Unidade 45, amigão. Conhecido também por Cowboy, hein? É o homem da calça colada. Tami Gretchen. Olha que deu. Olha a Tami, hein? Negócio de conveniência. A MPM. Nela conveniência que falava. Ah, ele falou que foi convivência. A MPM. Foi mesmo. Segundo do Godoy. O homem que o sonho dele é ser a Tami Gretchen. Seu pai tá sabendo que você gosta de homem. Seguro do Samu. Se tomar a pílula, Miguel. O homem perde a memória, hein? Ah, só de ter que ficar escanando em pílula automática. Então, vai vendo. E GPS 99, hein? Se não tivesse o GPS 99 ali, eu não achava o caminho da entrega. Nada, hein? E todo ano tem que atualizar o GPS. Não, vamos parar pro lado de cá, viu? Segundo do Samu, cara. Em 2019, vai ser o Amnésia. Olha o Samu, cara aí, depois que toma as pílulas. Mais um chipado aí. Conselho de qualidade do Estúdio Pug Mix, hein? Olha o ser de qualidade, Ioya. O carimbo do sucesso. E o Xaveco, por idade 47, hein? O homem que saiu do truque e foi pra pescoço mole, migão. Levou três meses ali pra tirar a carta. E disse que arrancou, migão. Os meios da cidade todinho. Já não falou isso, não. E disse que quando o Meifio vier, você vai ver ele de novo. Diz que ele Xaveco, Meifio, vai arrancar ele, viu? Se elezão de IDEA, então, aí. Galetas Antigas. 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 Galetas Antigas Antigas. Seleção Galeras Antigas e Tô Em Vigão Viu Maurício Unidade 51 52 em Valfor Jato Em Vigão 52 em Valfor Jato Em Vercor João Segura Valfor Jato O Homem Migrote foi do Nordeste Macau Jazzero de segunda safra Você não falou isso não Meia-ano Sul e meia-ano Nordeste Segura Valfor Jato 53 nosso amigo Cebolinha A pecinha do horário Da Maria Chorona E muito mais Quem faz horário em volta Olha o seleção da Galatas Antigas Então é E o Ronaldinho CES 54 hein Tá lá o transporte bigão Só na linha aí do sertão É o Ronaldinho botando quente aí Negócio de pescoço mole hein Povo dos horários então DJ É o tomador de mula Agora tá com uma zerada hein Daqui a pouco começa a vazar o ar viu É o radialista da CIT então aí Segura Ramiz É nada que lançou agora a dança do Kuduro Agora que deu viu O homem que para só com uma corda dançando hein Diz que mexe o pescoço é pra frente Meu Tiago Tô por aí O Itá 58 hein Movimentando Amigão Salada brasileira Pensa no Ford Qualificado Zé 59 É o Salidro O homem que tem o nariz Será que tem nariz? Você tá doido viu Segundo Salidro O homem do 29 Miguel Na linha aí Do bom marido hein Essa impressão da Catarina Pra você tiver Mais um CDZ Exclusivo E o Cláudio Tô por aí Cláudio Adria hein 0,60 milhão Do madeiro então aí Do madeiro Segura Santa Catarina Galera É o povo que dirige no meio dos argentinos Agora que deu viu Galera argentina Do Chile por ali Diz que eles viram um negócio bonito Aqui na 101 Espalha em cima da pista pra ver Tu, tu, tu E o Pipoca Tá por aí Comidade B1 Miguel É o Pipoca sócio do Pinheirinha hein Deixa quieto Diz que o Pinheirinha tem um malo de volante pra ir Depois ali o contrato tá vital hein Meio a meio Oh Oh Mas pensa no contrato Agora nós tá de quina 0,62 É o Travequino Dois e de milhão Enche o tanque Nunca mais que enche o tanque se desligar hein Só enche o tanque se desligar Pronto falei É o Gini Gini do horário hein Se botar mais um eixo Nós arranca Só vai se for de dois eixos Viu Descoiveco dentro Parece um capaceiro do Black Cameride Viu A hora que pisca os farol é a hora que mofa Viu Rafa Umidade 0,63 É o Rafa da cama é frio amigão Negócio de pezinho azul É azul calcinha Foi mesmo ali é top viu 0,64 é o Tira Lomba É o Tira Lomba Amigão O homem do status É mais de cem por um dia Limpostele